Tudo sobre esse suporte veicular pra celular, que não é só veicular, tá? Mas você vai saber outras formas de usar ele nesse vídeo. Oi, sou eu, Chico, e no vídeo de hoje eu vou te falar tudo sobre esse suportezinho de celular, super útil, fácil de usar, muito prático e que tem mais de uma forma de uso, tá bom? Mas antes de eu te falar tudo sobre ele, quanto que eu paguei, onde eu comprei, como foi, blá blá blá, eu já te convido, sim, você que tá me assistindo, que não é inscrito ou inscrito ainda no canal, clica no botão inscreva-se aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder vídeos novos como esse em primeira mão, deixar o seu joinha nesse vídeo, porque ajuda bastante, e compartilhe com a sua família e seus amigos nas redes sociais, caso alguém esteja com dúvidas sobre esse suporte, hoje você vai ver aí completo tudo sobre ele, tá bom? Mas também não deixe de clicar no link aqui embaixo, vou deixar links pra você comprar esse suporte e outros similares também, mas tem links pra comprar esse suporte aqui, aqui na descrição, tá? Dá uma olhada aí, que comprando através dos links você ajuda o canal, tá bom? Chega de enrolação, vamos lá, primeiro, esse é um suporte super versátil, você vai ver aí o unboxing, montagem e tudo mais, tá? Ele é prático de usar, é feito especificamente pra carro, só que tem várias outras utilidades, tá? Você consegue também usar ele na mesa, algum suporte, uma prateleira, né? Que você coloca aqui, né? Nessa presilha e pressiona assim, tá? Ou você pode colocar direto numa mesa, que é o caso aqui que eu tô usando, em uma mesa, tá? Você vai ver no vídeo aí, e também, obviamente, em um carro, você consegue colocar facilmente no espelhinho, no retrovisor, né? Do carro, e ele vai se encaixar muito bem, tá? Claro, ressalva de alguns modelos, igual, por exemplo, o Fiat Uno, Sienna e outros modelos que podem não ser tão compatíveis, tá? Aí no vídeo eu vou testar em um Uno, né? Do meu irmão, e também no Fusca do meu irmão, né? Então, dá uma olhada aí no vídeo agora, como chegou a caixinha e tudo mais. Dá uma olhada aí, já vamos lá o vídeo. Eu vou fazer o unboxing aqui desse suporte, é, veicular ou de mesa, você vai entender muito bem, de celular, tá? Tá? Eu fui comprado no AliExpress, né? Vou deixar links aqui na descrição, mas também você pode encontrar em outras lojas, tá, pessoal? E vão ter links aqui na descrição, se você quiser comprar, tá bom? Aqui eu vou mostrar, vou fazer o unboxing, vou mostrar, e vou colocar aqui dicas de uso, tá? Então, se você quiser ver como montar em mesa, aí no carro, fica comigo até no vídeo, até no final do vídeo, né? Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar o joinha nesse vídeo, compartilhar aí, principalmente com aquelas pessoas que você sabe que tá precisando desse acessório, tá bom? Então, chega de relação, vamos lá. Ó, tô com ele aqui. É leve, aparentemente, é bem pequenininho, ó. Se comparado, por exemplo, com uma mão, alguma coisa assim, né? Vamos lá. Ó, tá aqui. Bem, voltei. Esse aqui veio na cor cinza, tá? Pelo menos é o que diz na caixa. Ó, Universal Clip Cell Phone Holder, né? Suporte Universal com Clip pra Telefone, né? E ó, aqui tá as especificações de uso, dicas de uso, né? Então, automóvel, em uma prateleira, por exemplo, numa mesa, um balcão, num puxador de um armário, e algo como uma lateral de uma escadaria, alguma coisa assim. Vamos ver se veio tudo certinho, né, pessoal? Vamos lá. Se você gosta desse tipo de vídeo, tá? Já sabe, acompanha aqui, clicando no botão inscreva-se, tá? Ali diz cinza, mas veio verde. Veio verde. Eu queria verde mesmo. Mas disse cinza, mas tá bom, eu queria verde. Aqui tá ele. É bem bonitinho, aparentemente, né? Veio com uma borrachinha solta, mas... Aqui eu vou usar outro suportinho, tá? Que segura o celular, eu vou abrir aqui a embalagem. Agora eu vou abrir a embalagem aqui, ó. Ó, tem o adesivo, né? Aparentemente ele veio com uma borrachinha solta, como eu falei. Nós vamos ver na montagem aqui. Ah, tem o manual aqui de instruções, eu já ia esquecendo. Universal phone mount. Of fits all device up to 3,5 wide. Ou seja, né? É compatível com aparelhos com até 3,5 polegadas. De tela vertical, tela wide. Aqui tá o suporte em si, que eu não gosto desse tipo... Au, 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 au. Au. Prendi meu dedo. Eu não gosto desse tipo de suporte assim. Mas, vamos testar aqui também, né? Pra saber. Ó, diz que ele é 365... É, ou melhor, 360 graus. Aqui tem um botão, né? Que é pra regular. Ah, esse aqui é bem firme. Trava. Aqui não tá travando na posição específica. Então, tem que ter uma trava esse si. Tá? Vamos saber o restante aqui, como que é. Ele abre assim. Tá. Essa borrachinha aqui, igual eu falei, não vou usar esse suporte. Mas, eu acho que ela entra aqui fixo, normal. Fixo, tá? Aí, só tava solta mesmo, pelo visto. Né? Aí, aqui. Abre essa parte aqui. Coloca aqui. Né? Só que eu esqueci, meu irmão. Já tá lembrando aqui pra mim. Ó. Coloca o anel antes. Aí sim, fixa. E... Peraí que eu tô colocando errado. Peraí. O que me deu bem com a roupa. Vamos lá. Olha, foi. O celular fica aqui. Você consegue fixar ele. Fixar tanto em mesa, igual eu falei no início, sugestões de uso. Quanto no retrovisor do carro, tá? Eu vou mostrar aqui na mesa e depois na sequência lá no retrovisor do carro do meu irmão, tá bom? Vou mostrar aqui. E já volta. Bem, aqui eu vou mostrar aqui, ó. Nessa mesa que eu uso, porque, ó. Tô usando tripé. Até então, ó. Um tripé, né? Pra me ajudar. Mas agora eu vou pôr ele aqui na mesa pra ver. Bem, aqui tá, ó. Fixado, tá? Aparentemente é bem firme. Tá? Você consegue fixar bem firme mesmo. E aqui eu coloco o celular, tá? É uma altura até que interessante. Eu vou colocar medidas aqui na descrição, se você quiser saber mais detalhes, tá, pessoal? Agora eu vou mostrar no carro. Eu já ia esquecendo de mostrar. Pedi a minha mãe o celular dela emprestado. E, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele fixa bem o celular. Aí você consegue regular pelos botões, tá, pessoal? Ó. Estrava aqui. Assusta um pouco. Assustei, sim. Agora sim eu vou mostrar no carro. Bem, pessoal. Cheguei aqui, ó, no carro, tá vendo? Eu vou colocar aqui um Uno, né, do meu irmão, tá? Eu vou colocar aqui no retrovisor, tá? Tá, só que eu não consegui, tá? Porque aqui não deu, pelo menos. Aí, no... Como chama isso? No Fusca da... Né? Pra não, né? Aqui, gente. Então tá aí o suportinho aprovado. Não deu pra colocar ali. Mas tá aí, tá, pessoal? Pelo menos pro uso que eu queria na mesa. Ele vai servir, tá? Aqui, no caso, dependendo do seu retrovisor do carro. Pode não ser compatível, tá, gente? Tchau, tchau. Tem link na descrição pra compra, tá? Tchau, tchau. O que você achou desse suporte? Vale a pena? Já tem um? Como você usa aí? Deixa nos comentários também o modelo aí que você usa no seu carro, tudo mais. E, claro, clique no botão aqui embaixo se você quiser comprar um desse. Tem links aqui na descrição pra você comprar, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Atenção, fiquem nos todos com Deus até o próximo vídeo. Se você quiser, abraço e tchau. Tchau, tchau, tchau.